Unicórnios, dragões, sereias, fadas e nenhum único slime. Nenhum, nenhum! Não há contos de fadas ou lendas sobre slimes. Eu não sou uma criatura de fantasia? Não fique triste, Samuel. Talvez não nos livros, mas eu sei o que une contos de fadas e slimes. O quê? O quê? Me diga! Rainbow Surprise Fantasy Friends. Uau! O que são estes frascos? Ah, estes não são apenas frascos de perfume quaisquer. Cada um deles tem uma criatura mágica dentro. Por exemplo, esta sereia. Nosso personagem bebe de uma garrafa especial. Depois, cospe slime e também pode borrifar purpurina. Legal! E o melhor é que são 12 frascos e todos rosa. Sim, a cor é muito bonita. Removeremos a tampa do frasco. Aqui está o spray. Vamos tentar pressioná-lo. Uhul! Purpurina! E se pressionarmos mais uma vez, a garrafa se abrirá e encontraremos uma surpresa. Em um fantástico saquinho de cor creme estampado. Aqui temos uma grande surpresa esperando por nós. Uau! Que bela cor vermelha aqui dentro. Vamos tirar os saquinhos. São vários. Vamos contá-los. Um, dois, três. Vamos começar com o menor. Aqui vai. E... É a garrafa para dar água para a nossa boneca. É vermelha. E aqui diz... Sparklies. E tem uma garota de cabelo rosa. Olhem! Ela tem margaridas e uma joaninha no cabelo. Próximo saquinho. Uau! Tem tantas surpresas aqui. Acho que é um combo com o catálogo, instruções e também... Ou... Uhul! Que tesouro! Bem, aqui está uma colher de unicórnio e rainbow shimmer para colocar no slime. Aqui temos um saquinho brilhante com a mesma garota para guardar o slime. E um misterioso papel branco. Ah! Vejamos. Ah! É a sereia de costas. Ela tem um coração nas costas. Tão misteriosa. Aham! Pessoal, o que vocês acham que tem aqui dentro? Então... Ei! Tem um amiguinho aqui também. Então tem um total de quatro surpresas nesse combo. Aqui temos... Roupinhas! Shorts de joaninha para ser mais precisa. Se os tirarmos com cuidado... E abrirmos o container... Também encontraremos um top! Oh! E finalmente chegamos ao grande saquinho com a surpresa principal. A nossa boneca! Uou! É aquela lindinha! Da garrafa e do saquinho. Ela tem margaridas e uma joaninha no cabelo. Minha nossa! E nas costas ela tem asas de joaninha. Então aqui está o coração das instruções. Vamos tirá-lo. Vamos tentar apertar a barriga dela. Uou! Ela borrifa brilho! É hora de alimentar a nossa garotinha. Vamos encher a garrafa. Tap, tap, tap! Quem está com fome aqui? A comida está a caminho. Até a última gota. Muito bem! Vamos fechar rapidamente com a chupeta. Assim. Agora vamos sacudi-la por um minutinho. Opa! Alguém comeu demais! Vamos libertar o nosso slime. Agora vamos examinar nosso lindo catálogo. Neste lado temos um maravilhoso cartaz com quatro Fantasy Friends. E do outro há tantas criaturas mágicas. Podemos colecionar 16 no total. Desta vez tiramos a rara Lady Dots. Ela tem slime vermelho. Feito! Ela é da série Down to Earth. Enquanto isso, nosso slime cintilante está pronto. Vamos tirá-lo. E guardá-lo neste saquinho especial da Lady Dots para não secar. Vamos nos apressar e explorar o segundo frasco. Será que a purpurina é da mesma cor em todos? Uau! Cor de rosa brilhante! Vamos abrir logo. Parece com o saquinho de antes. E... Abrindo! Que cor dourada incrível! Bem, eu sei que tem outro saquinho escondido aqui. Tão legal! Cada boneca tem saquinhos de uma cor diferente. Wipe Castle! Soa como um cavaleiro. Talvez consigamos um dragão ou um príncipe encantado. Vamos conferir as roupas. Uma fralda branca com uma faixa vermelha e um alfinete de segurança dourado. Não tem a parte de cima, então quer dizer que temos um menino. O saquinho grande é para mais tarde. Agora abriremos este saquinho menor. Aqui está nosso catálogo e as instruções. Estou curiosa para ver o saquinho do slime. Ok. É igual a garrafa. Wipe Castle Glitter Crate. Aqui vamos guardar o slime. E como antes, temos Rainbow Shimmer e uma colher de unicórnio. E aqui está o que estamos esperando. O saquinho principal. E aqui está o nosso garoto. É um verdadeiro príncipe. Ele tem um cabelo tão brilhante. Uma coroa dourada, é claro. Ele está fazendo o coraçãozinho com as mãos. E no peito tem uma tatuagem dizendo encantador. Príncipe encantado, é claro. Nosso menino deve crescer e ficar forte. Por isso vamos alimentá-lo. Aqui está sua garrafa. Seja um bom garotinho e coma. E nós vamos colocar a chupeta. Pronto. Eu preparei o recipiente para nosso menino cuspir. Amigos, na verdade tiramos a mesma estrela do cartaz. Qual é o nome dele? Aqui está ele. Bem perto da Lady Dots. Seu nome é Rico Charming. Ele tem um slime laranja e é da série Down to Earth. O slime laranja está pronto. Vamos adicionar o Rainbow Shimmer. Uau! Este slime laranja cereja parece tão legal. Vamos amassá-lo bem. Também temos um saquinho especial, como deve ser. Nós o fechamos bem. E... E... Feito! Aqui está o terceiro frasco. Hum... Eu posso sentir o cheiro de um brilho rosa suave. Oh, o frasco se abriu imediatamente. Milagre! Ah, eu notei um buraco aqui em cima. Vamos tentar abri-lo. Hum... Vejo os saquinhos rosa choque. Chuva de surpresas! Este saquinho queria voltar para a garrafa, mas não. Precisamos verificar o que está dentro de você. É... Uma garrafa! Que linda cor de pêssego com detalhes dourados. Sparkle all day. Vamos começar logo com o maior saquinho, o da boneca. Uau! Ela tem asas! Temos uma anjinha com cabelo rosa e pele perolada e brilhante. E seu rosto permanecerá um mistério. Ela veste uma máscara de gato com toques coloridos. Este saquinho deve conter a roupa. Nós precisamos vestir a nossa gatinha. E tem uma fralda preta combinante com um alfinete de segurança. E dentro tem este incrível top preto. Como antes, aqui encontraremos as instruções, o catálogo e uma colher. Ah, e é claro, o saquinho para o slime. Vamos remover as camadas suavemente, uma a uma. Oh, o Sparkle Rainbow! Que lindo! Com arco-íris em tons pastel. Ai, muito bonito! Mais brilho e uma colher no conjunto. Nossa boneca está vestida e é hora de alimentá-la. Tenho certeza que este refrigerante é delicioso. E vamos fechar a boca dela com a chupeta. E sacudila bem. Vamos precisar de um minuto, como sempre. Sacudindo. E nosso slime está pronto para sair. Vamos lá, vamos lá, querida. Cuspa! Ah, liberamos completamente o nosso slime. Nossa gatinha se chama Diddy Skies. E ela é rara. Ela tem slime rosa. Super legal. E nós já temos toda a coleção Down to Earth. É um ótimo começo. Que horas são? É hora de conferir nosso slime. Hum, ficou tão bonito. Ok, vamos colocá-lo no saquinho para que não seque. Pop, pop, pop. Assim. Agora vamos abrir dois conjuntos de uma vez só. Tadá! Vamos tirar as tampas e... Puff, puff, puff. Fantástico! Ah, foi tão lindo! Um verdadeiro show brilhante. Este saquinho é padrão. E... Oh, parece que já está aberto. Vamos despejá-lo. Ah, azul! E no segundo conjunto, verde! Eles ficam tão lindos juntos. Ok, vamos abri-los. Uau! Tem uma garrafa de Pooza HUD. E no conjunto verde, tem uma garrafa Sparkle, amarelo ácido. Tão diferente, mas tão brilhante. Dentro destes saquinhos, eu posso sentir algumas roupinhas. Agora vamos revelar as roupinhas dos nossos bebês. Uau! Que fralda azul adorável, com relâmpagos amarelos. E por dentro... Opa, aqui vamos nós! É um top feito de nuvens e um arco-íris. Que diferente! Vamos conferir o segundo saquinho. E é... Ah, onde está a fralda? Acho que essa garota não tem uma. Vamos ver a parte de cima, então. É tão fofa, feita de conchas lilás, com pérolas e uma estrela. Mas vamos ver se a fralda já está na nossa boneca. Ah! Ah, é uma sereia! É por isso que ela não tem a fralda. Ela não precisa. Que belo cabelo de framboesa com estrelas e um pouco de brilho na bochecha. Oh, a pele dela é esverdeada, mas a cauda dela... Olhem só que cor maravilhosa tem a cauda dela. Que boneca linda! Aqui deveríamos ter uma espécie de princesa das nuvens. Ahá! Olhem só esta brilhante cobertura na cabeça dela. Ela tem sobrancelhas lilás e cabelos cósmicos. Que gracinha! E aqui estão seus saquinhos de slime. Pusa Hut, The Magic of Now. E um feliz Sparkly Fish. Vejam só essas belezinhas. Uma é uma princesa do céu e a outra é do mar. Para nadar rápido, você tem que comer bem. Vamos alimentar a sereia. Bom apetite! Vamos colocar a chupeta e mandá-la para a fábrica de sacolejos. Também não é fácil voar nas nuvens. Portanto, vamos alimentar outra cliente. Oh, ela não está com muita fome. Aqui está a chupeta dela. E vamos mandá-la para o mesmo lugar de sacolejos. Nossa sereia está pronta para mostrar seu slime. Slime! Uau! Que lilás lindo! Vamos conferir o slime da princesa do céu. Uau! Esse tom tem um pouco mais de azul, mas ainda é lilás. Que maravilha! A sereia tem um pequeno buraco aqui. Hum, vamos pressionar a barriga. Uau! Purpurina azul! Eu ouvi dizer que uma das nossas bonecas não tem fralda. Então, eu fiz esses shorts. Não, Semi. Ela não precisa de fralda. Ela é uma sereia. Na verdade, isto parece até o meu biquíni. Opa, sopa! Ah, esse slime cauteloso. Então, vamos ver. Oh, purpurina azul! Legal! Começamos uma nova série. Primeiro, temos Aqua. E mais especificamente, a rara Misty Coral com seu slime roxo. E também a série Starlings. Aqui temos uma rara Luna Eclipse com seu slime lilás azul. Hum, por falar em slimes, eles já estão prontos. E agora parecem uma paleta de sombra de olhos. Aqui está o slime da sereia. Aquele com brilho. Uau! Que tom de uva mais lindo! E o slime lilás azul da nossa Luna Eclipse. Hum, também é agradável ao toque. Vamos armazená-los nos saquinhos. Aqui está a última garrafa da fileira superior do nosso conjunto. Também borrifa purpurina. Estão vendo esses brilhos brancos? Vamos abri-lo. Outro saquinho grande a ser aberto. Vamos rasgá-lo. Aqui, nossos tesouros estão em saquinhos roxos brilhantes. Minha nossa! Uh-oh! Vejam este saquinho menor pulando aqui. Vamos começar com ele. Hum, mais uma fralda preta. Mas com um alfinete de segurança prateado. E agora vamos ver aqui dentro. Hum, é um pequeno top de couro. Que diferente! A cor desse saquinho é tão legal. Ele não é só roxo. Tem um brilho vermelho também. Uh! É uma verdadeira fada com asas de borboleta. Olhem só este gradiente nas pernas dela. Eu a chamaria de fada da noite. Olhem, ela tem uma meia lua na testa. Hum, e olhos de cores diferentes. Ai, seu cabelo é tão perolado e brilhante com um prendedor prateado. Em seus braços vemos estrelas e planetas. Me pergunto que tipo de purpurina ela exala. Hum, vamos ver. Ah! Oh, é esmeralda! Ela é uma verdadeira maga. Vamos conferir o frasco dela. Uh! Hum, that smells. Welcome to the after party. Olha, bem perto da nossa aluna, na série Starlings. Ela é a rara Penelope Prism, com slime azul petróleo. Bem, vamos ver se isso é verdade. Estamos esperando um slime azul petróleo. Uh! Sim, é verdade. Susan, em nome da guilda de slimes, eu te entrego este buquê. Obrigada, Sammy. Mas qual é a ocasião? Você cuida dos slimes como ninguém. É tão comovente. Oh, isso é tão doce, Sammy. Eu realmente gosto de trabalhar com slimes. Este aqui está pronto. Vamos acrescentar um pouco de magia. Pop! Vamos amassá-lo. Nossa fada tem um slime que lembra uma sereia. Aqui, vejam mais de perto como é brilhante. Que cor incrível! E é tão suave o toque. Vamos guardá-lo no saquinho Glitters Fantastically Magical. Vamos colocá-lo no nosso stand improvisado. E não vamos esquecer a bela Penelope, é claro. Uh! Ainda temos a metade dos frascos. Vamos revelar o conteúdo deles. Mais um. Tirando as tampas. E vamos borrifar purpurina sobre a mesa. E o outro? Azul. Maravilha! Você consegue sentir o cheiro desse brilho? Vamos abrir os frascos. Temos tantas bonecas legais que nem consigo imaginar quais ainda estão esperando por nós. Ah! Olhem só esta cor! Azul vivo! Vamos abrir a embalagem do outro frasco. Não a poupe! Uau! Aqui temos saquinhos dourados. Que lindos! É como se fossem duas pilhas de bombons em embalagens douradas e azuis. É Glitterade! Pá, pá, pá! Vamos abrir um dourado agora. Deve ser outra garrafa. Oh! O que será que é isto? Glitter Queen! Uma paródia do Burger King. E o próximo saquinho? Estamos tendo mais e mais pistas sobre o nosso personagem. Ah! É uma boneca trovejante. Ela terá calças cor de tormenta com raios. Vamos conferir a parte de cima. Legal! Aqui há tanto relâmpagos quanto corações. Incrível! O que temos aqui? Oh! Uma roupinha de abelha! Teremos uma boneca doce como mel. Vamos ver o top. Uau! No mesmo estilo da parte de baixo. Essas duas cores ficam muito bem juntas, não é? Ah! Outra fada! Oh! Ficou meio presa. Olhem só estas asas peroladas de libélula. O cabelo dela é tão brilhante. Lilás com mais raios. Na frente, ela tem um prendedor de cabelo com relâmpago e duas mechas charmosas. Vejam! Um curativo no nariz com um raio também. As sardas dela são tão adoráveis. Agora vamos desembalar a sua amiga abelha. Ela está quase chegando. Venha, querida! E... Oh! Olhem! Elas são como irmãs de verdade, com as mesmas asas. Ela tem uma cor de cabelo quente e doce, com algumas abelhas e uma coroa. É uma verdadeira abelha rainha. Pessoal, vejam isto! Elas são da mesma série. Airy Cloud! Que legal! Aqui temos a rara Electra Spark com slime lilás. E a fofíssima Honey Bee! Vamos ver agora que tipo de slime ela tem. Verde ou amarelo? Nossas meninas já estão vestidas e alimentadas. Estão independentes? Vamos conferir os slimes. Vamos lá, garota! Mostre-nos o seu slime! É verde! Sim, vamos marcá-la no catálogo. Agora é a vez da Electra com seu slime lilás. Nenhuma surpresa aqui. Seus saquinhos de slime realmente combinam entre si. A Honey Bee tem um amarelo com batatas fritas brilhantes. E a Electra Spark tem o Real Magic Bar com uma estrela de chocolate. Fantástico! Enquanto isso, tudo está pronto e podemos tirar nossos slimes. Blah, 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 blah! Eu diria que este slime não é realmente verde, mas mais um tom de menta. Hum, e bastante pegajoso. O segundo é um slime de uva com brilho. Uh! Ele estica super bem em comparação com o primeiro. Super macio! Que legal! Ok, o slime está no saquinho e está tudo sob controle. E claro, Electra e Honey Bee estão felizes juntas. Pessoal, só temos mais quatro caixas. Vamos abrir de duas em duas. Assim é mais divertido. E a segunda... Agora vamos remover as tampas. Sim, me borrife com brilho mágico. Tá legal! Pronto? Fogo! Uhul! E o próximo... Yeah! Eu estou brilhando! Semi, você é minha estrela cintilante. Vamos abrir tudo agora. Uau! Que belos saquinhos vermelhos! Dourados! Hum, nós já vimos esta cor hoje. Espero que não seja o mesmo brinquedo. É melhor que o segundo frasco tenha saquinhos de cores diferentes. E... Oh! Dourados! Nós também já tiramos esta cor, mas ela é tão bonita. Vamos começar com a cor vermelha brilhante e verificar imediatamente se é repetido ou não. Uau! Quem é este bebê incrível? Acho que é outra fada... Com asas douradas de libélula. Uau! Que lindo penteado! Oh! Que cor doce! Como morango! Um grampo em forma de sol e muitos alfinetes em seu cabelo. Seus olhos são verde e azuis. Que tonalidade linda! Continuaremos com a mesma boneca e veremos a garrafa dela. É claro! É vermelha! Aqui temos alguns corações ao longo da borda. E há um coração em forma de batata frita. Isso me faz lembrar o logotipo do McDonald's. E o último saquinho deste conjunto. Deve haver roupinhas dentro. Aham! Shorts vermelhos com cinto amarelo. Se os tirarmos, chegaremos ao top. Uau! Tem sol e alças! Tão incomum! Vamos abrir os saquinhos dourados usando um pouco de magia. E... Oh! Parece que temos outra Honey Bee! Parece que resolvemos ter um enxame de abelhas, pessoal! Vamos alimentar nosso morango ensolarado. Nham, 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 nham! E pronto! Então agora vamos ter que usar a chupeta e sacudí-la por um minuto. Aqui está! Uau! Que slime laranja brilhante! Acho que ela tomou um pouco de fanta. A primeira e única da série Infernos. A rara Kyra Ray. O slime é o mesmo que nós temos. Aqui está o nosso slime laranja. Já está pronto! Vamos sová-lo um pouco, como sempre. Uh! É tão agradável ao toque como um docinho moque. Agora vamos colocar nosso slime em seu saquinho. Assim ele estará seguro. Ok, nossas fadas tomaram seus lugares na primeira fila. Faltam apenas dois frascos na nossa caixa Rainbow Surprise. Vamos abri-las. Mas primeiro vamos conferir a purpurina. Uau! É uma guerra de brilho! Ok, vamos abrir o frasco. E o segundo, é claro. Aqui está! Que tipo de saquinhos vamos tirar? Ah! Uh! Verde! Que lindo tom esmeralda! Ai, eu adoro esses saquinhos. Vamos revelar a segunda cor. Bem, eu vejo que é preto. Ah! A cor mais inesperada hoje. Ok, vamos começar com o menor saquinho Verde Sapo. Uau! É uma fralda verde pastel. E na frente... Oh, lindas margaridas no cinto. Que fofura! Ok, vamos ver a parte de cima. Oh, também tem margaridas. Esse conjunto é lindo. Tão delicado. Agora vamos passar para o lado escuro dos nossos saquinhos. Vamos ver. A fralda é azul. Com babado e um pequeno crânio. Na frente temos um padrão incomum. Muito bem, hora de ver o top. Aqui temos algo em forma de borboleta. Com um crânio no meio. Hum, tanto sombrio. Só restam dois saquinhos. A boneca e sua garrafa. Vamos começar com a garrafa. Aqui temos nós. Oh, também é um pouco verde. Como a embalagem. Ah! Pixie Punch. Tem a imagem de um gramado, fogumelos e borboletas. Que gracinha. Vamos ver a garrafa de nossa borboleta sombria. Uau! É difícil de abrir. Que brilhante! Sparkle Aid com frutas tropicais e este jarro alegre. E agora vou abrir os donos destes tesouros. Oh! Uau! Quem será? Tão linda! É uma ninfa da floresta com borboletas e flores em seus cabelos loiros. A grinalda se estende até a parte de trás. E suas asas são douradas e mágicas. Que boneca fantástica! Este saquinho parece super grande. Talvez esta boneca seja maior que as outras. Ah! Eu adoro essa combinação de azul petróleo e lilás. Ela é tão linda com esta pele esverdeada. Oh! Olhem só essas asas de borboleta. Tem também algumas meias-luas e estrelas. Din, din, din! Esta beleza mística é Pipa Twilight. E ela é rara! Da série Starlings. Ela terá um slime lilás. E a nossa primeira princesa ultra rara é Bella Twinkle. Da série Flora. Com slime multicolorido de cor rosa amarelo. Gente, que maravilha! Encontramos um amigo em cada série. Até mesmo três em alguns casos. Haha! Está na hora de alimentar as meninas. Mal posso esperar para ver o slime colorido da nossa bela. Pop! E a chupeta é claro. E sacudindo! Então, um minuto se passou e vamos tirar a chupeta. Ups! Aí vem o nosso slime laranja! Esta cor nós podemos obter ao misturar rosa e amarelo. E Pipa Twilight também está pronta. Vamos tirar a chupeta e... Pagu! Uh! Que cor legal! Parece uva. Nosso slime fica pronto muito rápido. Que linda tonalidade! Vamos decorar o slime da Bella com Rainbow Shimmer. Oh! É tão rosa! E vamos sovar, sovar, sovar. Ficou como um suco de acerola brilhante. Mas tipo slime, é claro. Hahaha! Já guardamos o slime no saquinho da Bella. É Pixie Dust Glitter Marshmallows. E o saquinho da Pipa é o Sweet Glitter's Magic Splash. Combina bem com ela. Abrimos todos os 12 frascos do Rainbow Surprise Pandas & Friends. Conhecemos algumas fadas. Um par de realezas. Um anjo. E até mesmo uma sereia. Uma abertura super colorida e diferente. Estou tranquilo agora. Personagens mágicos e slimes podem viver juntos. E eu mesmo posso escrever um conto de fadas. Eu tenho certeza que será fantástico. Estou indo. O conto de fadas está esperando. Tchau, pessoal. E deem um joinha se vocês são fãs do Rainbow Surprise. Tchauzinho mágico! 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 Obrigado.